Você já parou para pensar de que forma uma macromolécula como o DNA cabe dentro do núcleo de uma célula? A primeira suposição que você pode fazer é que o DNA deve ser muito menor que o núcleo, certo? Mas e se eu te disser que o núcleo de uma célula humana, por exemplo, é cerca de 100 mil vezes menor que o DNA dentro dele, você acreditaria? Para entender essa questão, vamos falar um pouco sobre o DNA e seu mecanismo de compactação, o qual permite o seu armazenamento em uma estrutura tão pequena. O DNA corresponde ao material genético de determinado ser, sendo constituído por uma estrutura de fita dupla formada por duas extensas cadeias de polinucleotídeos, as quais são conhecidas como cadeia de DNA ou fitas de DNA. Os nucleotídeos do DNA são compostos por um grupo fosfato, açúcares com 5 carbonos, desoxirribose, e uma base nitrogenada. São quatro as bases nitrogenadas presentes no DNA. Adenina, guanina, citosina e timina. A estrutura da molécula de DNA é denominada dupla hélice e consiste em um esqueleto açúcar fosfato na parte externa da hélice, enquanto as bases nitrogenadas estão voltadas para o seu interior. Esse posicionamento interno das bases permite o pareamento entre elas de forma complementar, em que a adenina pareia com timina e guanina pareia com citosina. Cada espécie tem uma quantidade determinada de moléculas de DNA, sendo que, no caso dos humanos, temos 46 moléculas. Agora que já sabemos o que é DNA, para respondermos à pergunta inicial do vídeo, é necessário entendermos os níveis de compactação dessa molécula. O DNA se associa a proteínas histônicas e não histônicas, as quais atuam no processo de compactação. Essa combinação, DNA e proteínas, recebe o nome de cromatina. Quando uma molécula inteira de DNA está associada com proteínas, chamamos de cromossomo. Portanto, o cromossomo é feito de cromatina. O menor grau de enovelamento desse cromossomo são os nucleossomos, isto é, segmentos de uma molécula de DNA envolvendo oito moléculas histonas. À medida que outras proteínas se associam à molécula, ela se torna ainda mais compactada, diminuindo seu comprimento e formando fibras de cromatina cada vez mais grossas. Assim, dependendo da fase em que uma célula se encontra, seus cromossomos podem estar menos ou mais condensados. É menos condensado na maior parte do ciclo celular, intérfase, enquanto que se torna condensado, da maneira tradicional que conhecemos, durante a divisão celular, mais especificamente na metáfase. Vale lembrar que o conjunto de cromossomos de uma célula corresponde ao genoma da espécie. Por fim, para elucidarmos melhor os conceitos citados, que tal imaginarmos um macarrão? Imagine um fio de macarrão estendido. Ele representaria uma molécula de DNA. Se enrolarmos esse fio de macarrão em volta dele mesmo, de forma que ele fique mais compactado, em forma de ninho, representaria um cromossomo. E o conjunto desses ninhos de macarrão corresponde ao genoma da espécie.